Fala galerinha é isso aí vovô game nada trazendo aí a continuação de tecins né mas eu tenho uma péssima notícia nem infelizmente não vou poder continuar o tecins anterior né a a conta anterior que eu tinha porque você está vendo na tela aí é a última gravação né que eu fui jogar em off né tentar adiantar o processo aí e aconteceu que ele ficou preso na presa da cama na cômoda né e você está vendo aí simplesmente a morte do meu rumo de saem nem assim que eu tinha começado e infelizmente não vou poder com terminar com ele não deu tempo nem de criar uma família sequer nem se deu para muito mesmo namorar chegar namorar e eu vou ter que começar um novo né velho porque senão não tem como continuar a série ele e pra mim continuar certo eu não vou nem continuar vou começar uma nova né vamos supor que é o irmão desse daí que acabou de morrer que acabou morrendo só que vamos porque ele estava viajando né enquanto eu falo em vez de adiantar aqui o negócio né vamos fazer um pegão aqui uma amostra rápida né velho e depois a gente muda vai mudando aos poucos é isso mesmo é isso mesmo é só dar uma clareada na pele do maluco aqui vou colocar aí um é isso olho mesmo essa coisa o olho mesmo olá e aí para nós o milírio já o acabou então atraente que nem o pai aqui ó nem eu né ou aproveitando ele galera se inscreva no canal é dar uma conferida aí no nos canais parceiros né que estão aí na descrição cadê a tua barba a barba que não enxerga de jeito nenhum tá difícil tá dificílimo então cadê a sua sua barba do pai combina mais comigo beleza o cara tá bonitão vamos então os traços né criatividade e aí e aí e aí e sentar um sim vou colocar um irmão novo aí pra ele nem velho um jovem gênio festinha agitado não pelo amor de deus vamos colocar aí um beli e isso aí garoto tem que colocar o caboclo meio parecido né é meio parecido? não, não é caraca velho vai ser difícil escolher vai tu mesmo feio deixa eu ver aqui e colocar o zoiwild como é que é? é esse mesmo enviude ali ó enviude, enviude, enviude tem que ser enviude né difamia 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 aí menino beli como que vamos né? vou é alguém quer me dar um nome aí? eu não tenho sugestão de nome vou colocar aí eduardo 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 Poxa, José, Josézinho, Manuel Lima, opa, poxa, tanto nome né velho, Manuel Lima, e o outro aqui eu vou mudar né, Edson, Edson Lima e Manuel Lima, agora sim estamos prontos aí né, tudo pronto para começar a família, se eu não me engano eu tenho um sim, aqui já que agora eu não estou achando, mas depois eu acho, partiu, mudança né família, da outra vez eu ia fazer um vídeo de meia hora, acabou que não deu tempo, demoliu o lote, nem nada para demolir, a casinha eu compro direto né, só que dessa vez eu vou ficar com essa daqui, acho que é muito pequeno, vou precisar de dois quartos então vai ter que ser aquela lá mesmo, aqui tem um quarto só, dois quartos, pequenininho para o mano ali e o outro para mim né, não tem como dar uma casa imobiliada né, essa daqui mesmo, sobrou seis mil aí para a gente né, deixa eu abaixar os burros aqui, da outra vez o meu sim ficou preso aqui ó, aqui nesse cantinho aqui que eu coloquei a mobília ali, só que não vou cometer o mesmo erro né, deixa eu passar tudo para cá, e a cama eu vou chegar mais para cá, não tá bom aqui, não tem que tirar a cama mais para cá, eu acho que não vai chegar mais para cá, não fica preso, eu acho que não vai chegar, ficar preso ali não, eu acho que não vai chegar a ficar preso ali não, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.